Seis milhões de reais. Esse é o preço da nova mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília. O valor representa quase quatro vezes o patrimônio total declarado pelo senador. Em Brasília, o Lago Sul é uma área nobre, conhecida pelas luxuosas mansões. Entre elas está a nova casa de Flávio Bolsonaro. O imóvel tem cerca de 1.100 metros quadrados de área construída e 2.400 metros quadrados de terreno. O negócio foi finalizado no final de janeiro. O valor pago, cerca de seis milhões de reais, representa quase quatro vezes o patrimônio declarado por Flávio Bolsonaro nas eleições de 2018. Na época, o parlamentar informou ao Tribunal Superior Eleitoral ter 1.700.000 reais em bens, incluindo a loja de chocolates recentemente fechada e que apareceu nas investigações do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A denúncia oferecida pelo Ministério Público também ligava a operação de compra e venda de imóveis à lavagem do dinheiro captado na alerje. Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro no âmbito da investigação das rachadinhas. Hoje, como senador, o filho do presidente recebe um salário de 25 mil reais mensais, pouco para pagar a manutenção de um imóvel desse porte. Pelo registro imobiliário, Flávio e a mulher dele, a dentista Fernanda Antunes Figueira, vão pagar metade do valor da mansão com um financiamento do Banco Regional de Brasília. A assessoria do parlamentar diz que o resto vem da venda do imóvel dele no Rio de Janeiro. Em 2018, Flávio Bolsonaro declarou esse apartamento no valor de 917 mil reais. Grlli, Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Obrigado.